Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Tá afim de comprar aquela camisa top do seu clube do coração, nacional e internacional? Acesse o site KingofFootball e use o cupom COLAI pra ter um baita desconto. Links na descrição. Fala rapaziada, tudo tranquilo? Aqui é o Regis. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você gostar, não deixe de se inscrever, de dar o like e também de fazer um comentário aqui pra eu poder trocar uma ideia com você, fechou? Outra coisa importantíssima é que você me siga na Twitch e também no Twitter pra que a gente possa ter uma interação cada vez maior. Temos vídeos aqui de segunda a sábado, sempre ao meio-dia, beleza? E lives estamos fazendo quase todos os dias. Nessa próxima semana vamos voltar com tudo e provavelmente vamos fazer live no YouTube e na Twitch, então eu conto com o seu apoio, fechou? O vídeo de hoje, galera, é um vídeo muito bacana, muito legal, onde eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre o novo esquema de troca de cursor. Nós temos aí no FIFA 18 a opção, tínhamos no FIFA 18, ainda temos na verdade, porque o jogo tá aí. A opção de trocar o cursor de forma automática, no meu caso apertando o LB ou L1 no controle alternativo, ou através do analógico direito, que você vira o analógico e pressiona, né? Leva ele para o lado que você quer, apontando pro jogador que você quer que o cursor vá. Temos duas formas, porém era sempre recomendado utilizar o analógico direito, porque nós não tínhamos um direcionamento pra saber aonde ia a nossa troca automática, não tinha nenhuma identificação e muitas vezes não era onde a gente queria, acabava dando merda na jogada. No FIFA 19, galera, uma das poucas coisas boas que a EA fez no meio desse mar de merda aí, que tá sendo esse FIFA, foi apresentar um novo cursor que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Eu vou mostrar esse vídeo aqui, ó, vou voltar até um pouquinho aqui, ó, logo no momento que eu fiz o gol, pra exemplificar pra vocês. Olhem que eu tô com o cursor aqui em cima do Matite, tá? O cursor vermelho mais destacado. E aqui em cima tem um cursor amarelinho com uma borda vermelha em cima de outro jogador, que é o Kovatit. O que que representa isso? Se nesse momento eu apertar a troca automática, no LB ou L1 no controle alternativo, o meu cursor principal vai indo lá pro Kovatit, que é o cara que tá com esse cursorzinho um pouco mais amarelo com borda vermelha, tá? Eu não precisaria, por exemplo, apertar o analógico direito pra mandar pra lá, pois eu sei que vai lá. O que que isso vai impactar no jogo? Isso, galera, vai facilitar, porque suponhamos que o nosso jogador, né, adversário, estivesse tentando mirar um passe aqui no rumo do Kovatit, né? Fazendo uma jogada aqui pro lado direito da minha defesa. Eu poderia usar a troca rápida, não precisaria usar o cursor. Eu vou deixar o lance rolar e vejam, ó, ele vem com a bola, tá? E aí, ó, ele vai tentar um passe, ó. Vejam que nesse momento que ele tenta esse passe, esse passe tá indo rumo ao Kovatit. Eu tô controlando o Lacazette, vejam que eu já tô com o cursor aqui. Se eu apertar o LB nesse momento, automaticamente eu já posso vir e fazer a marcação com o Kovatit. Eu não precisaria fazer a troca no analógico. Isso ajuda muito, porque agora a gente consegue visualizar pra onde vai a nossa troca automática. Então, é extremamente importante que vocês efetuem esse treino no gameplay de vocês, né, pra evoluir, beleza? Então, quando vocês estiverem jogando, comecem a perceber pra onde tá indo o cursor e se for ele favorecer, você usa a troca automática. Caso contrário, suponhamos que ele não fosse tocar a bola nessa direção, que ele fosse abrir o jogo aqui pelo lado esquerdo da nossa defesa. Mas aí, eu não utilizaria a troca automática, eu utilizaria a troca manual pelo analógico direito e mandaria o Rashford aqui, por exemplo. Ou até mesmo o Matite vir interceptar esse jogador. Isso é muito importante pra vocês treinarem. É muito importante pra vocês se dedicarem e, enfim, conseguirem evoluir a marcação de vocês. Isso vai ser uma parte extremamente importante da evolução da marcação. Se vocês dominarem isso, essa novidade, vocês vão melhorar aí 70%, confiem em mim. Então, mais uma vez, analisem bem a jogada e saibam que a troca automática agora tem um direcionamento pra você saber qual é esse jogador. E vai tá sempre aí com esse cursorzinho amarelo, né, mais fraco, com bordas vermelhas, ou você pode até trocar a cor no menu. Fechou? Então, treinem, verifiquem essa dica, mas continuem usando a troca no analógico direito, né, a troca manual, porque também ajuda demais. Fechou? Então, meus queridos, essa foi a dica de hoje pra você melhorar a sua marcação, utilizando a troca automática também, que agora é bem utilizável, né, e vai fornecer muitos benefícios pra sua gameplay. Fechou? Então, se você gostou dessa dica, deixa aqui no campo de comentários, fala, Regis, eu tô gostando das dicas e eu quero que você continue com dicas. E também me dê sugestões aqui nos comentários, traz dicas disso, daquilo, que eu vou tentar sempre trazer dicas pra vocês. Falei da marcação, né, nesses vídeos, porque muita gente tem me procurado, muita gente tem me perguntado como é que pode fazer pra melhorar a marcação, e eu tô tentando dar esse auxílio. E confesso que a marcação também tá sendo algo difícil pra mim, que esse jogo tá bem bagunçado. Então, mais uma vez, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, nossa família tá crescendo cada vez mais, e vamos ver se a gente consegue bater aí 25k ainda em outubro, eu conto com a sua ajuda. Muito importante também você saber da nossa programação, de segunda a sábado, sempre a meio-dia tem vídeo, e lives estamos tentando fazer aí quase todos os dias, aqui no YouTube e também na Twitch. Vamos tentar a partir da próxima semana fazer lives simultâneas, né, na Twitch e no YouTube pra ver como é que a gente se sai. Então me siga na Twitch, twitch.tv barra Colaí Underline Games, e também me segue no Twitter, twitter.com barra Colaí Games, tudo isso tá aqui na descrição, fechou? Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, agradeço demais pela companhia de todos vocês, do Mais Colaí, um grande abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho